Já que nós estamos falando em virada do ano, gente, amanhã tem show pra comemorar a chegada de 2024, é um pré-show pra virada do ano, que vai acontecer no dia 30 e não no dia 31. Pra gente falar sobre as festividades que vão acontecer no Balneário Público Municipal, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Lidiane Ferreira, que é a diretora de turismo. Lidiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos da RCN, bom dia, Três Lagoas, Costa Leste. É um prazer imenso estar aqui no último sextou de 2023. Pois é, né, Lidiane? Último sextou, né? É, a Prefeitura está de recesso, né, mas tem funcionários trabalhando, Departamento de Turismo, inclusive, preparando aí a programação pra amanhã, né? Estamos preparando uma grande festa amanhã, é o Esquenta da Virada, que vai ser realizado lá no Balneário, a partir das 19 horas. É importante dizer que nós, né, recebemos algumas críticas por conta de ter antecipado o show da virada, e é importante deixar claro que não foi uma decisão, né, da Secretaria, não foi uma decisão do nosso prefeito, foi uma decisão da população. No mês de junho e julho, nós fizemos uma enquete, né, a gente levou essa ideia para a população, para que ela escolhesse. E como que a gente divulgou? Por meio do site da Prefeitura, das redes sociais, Facebook, Instagram, que é o meio de comunicação mais acessível, né, é com a nossa população. E a população escolheu que nós antecipássemos o show para o dia 30, por ser um sábado e para o dia 31, as pessoas, né, estarem com as suas famílias comemorando, assim, a chegada do novo ano. Então, pela vontade da população, importante deixar isso bem claro, porque, assim, as críticas vieram, nós recebemos, acolhemos, mas nós sempre frisamos que foi uma decisão da maioria de quem votou. O link estava disponível, era só ter participado da votação, né, porque foi uma consulta pública, por meio das redes sociais. Então, foi escolhido o dia 30, então nós estamos preparando um grande show, vão ser, né, mais de 10 horas de show, de música, que está sendo preparado com todo carinho pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento e pela Diretoria de Turismo, para que a gente acolha lá no nosso balneário para festejar aí o último final de semana do ano de 2023 e, logo, a gente vai ter um novo ano aí repleto de oportunidades. Viziana, vocês acreditam, vocês obedeceram, claro, aí ao resultado dessa enquete, mas pelo que vocês têm divulgado é que nos anos anteriores não estava tendo tanto público na virada mesmo. Isso, tomou-se essa decisão de fazer a enquete porque não estava tendo uma boa aceitação do público no dia 31. Então, a gente quer o maior número de pessoas lá, né? Então, a gente levou essa ideia, foi muito bem, né? Foi muito bem acolhida pela população na época, mas quem não participou da votação, que não viu a votação, né, se achou no direito de reclamar e está tudo bem também, né? Vai estar aberto lá o show para todos, vão ser 12 horas de música com artistas aqui na nossa Três Lagoas, com música muito boa, né? Vai estar lá presente o Projeto Nossa Vibe, o Anderson Matos e o Claudinho com a sua banda, a banda Brasil 2000, que é uma banda reconhecida em todo o estado do Paraná, que vai, que está já, né, chegando na cidade e para fechar, né, o sol adentro aí, DJ William Camargo vai estar presente lá. Então, vai ter música para todos os gostos, vamos ter praça de alimentação, vamos, já estamos lá, lá com toda uma, é com toda uma estrutura sendo montada, então você pode ficar à vontade, ir com a sua família, com os seus filhos, com segurança, com o sistema de monitoramento, como foi na festa do Foco. Contar, inclusive, porque as pessoas ficam preocupadas pela questão de segurança, vai ter segurança, vai ter segurança, sempre, sempre teve, mas esse ano vamos estar contando aí com a parceria do sistema de monitoramento, que vai ser assim, é, é, todas as pessoas que forem vão estar sendo reconhecidas facialmente e o trânsito vai ser, vai ser monitorado desde a rotatória do shopping, que já tem sistema de monitoramento lá instalado, por toda a avenida Jamil Jorge, pra gente, né, evitar fluxo intenso de carros, acidentes e a equipe do trânsito vai estar acompanhando aí no sistema que vai estar sendo montado lá no balneário. Isso é muito bom também, essa questão de garantir segurança pra quem está indo. Sim, foi um sucesso na festa do folclore, mesmo com todo o público, né, que nós tivemos, nós não tivemos grandes conflitos, brigas, então foi uma festa muito pacífica e esse mesmo sistema que esteve na festa do folclore, que é uma parceria, né, vai estar também lá no Esquenta da Virada. Então vai começar cedo, vai começar às sete da noite. Vai começar cedo, por quê? Porque se eu tenho filho, se eu quero ir lá, ver um sambinha, um pagode, vai estar lá o Projeto Nossa Vibe a partir das 19 horas, então eu posso ir com a minha família, meu filho quer dormir, eu posso ir embora, eu sou da balada, gosto de ver o sol nascer, posso chegar também, né, que vai ter show pra todos os gostos. E vai virar, então, vai ter seis da manhã de... De domingo, do dia 31. Do dia 31, né? Começar o último dia do ano festando, pra gente ter bastante festa, bastante evento em 2024. Tem que ter pique, tem que ter pique. Duas festas, gente, olha só, uma festa no Balneário que começa amanhã às 19 horas, vai virar à noite até às seis da manhã de domingo, e depois você descansa durante o dia pra curtir o show da Virada com a família, né, Lidiane? É importante falar que vamos estar lá com uma praça de alimentação, alimentação, então vai estar sendo vendido bebidas, então você não pode levar o seu cooler, mas você pode levar o seu espumante, a sua champanhe. É o único objeto de vidro que vai ser permitido lá à entrada, porque tem gente que gosta, né? Então, a gente é a única liberação que vai ter, mas vão ser preços acessíveis por instituições, então já está tudo sendo organizado pra receber muito bem a nossa população e os nossos turistas, porque nós estamos esperando aí, né, um público de toda a região. E tem bastante gente também de fora que está na cidade, né, Lidiane? Tem muita gente de fora, muitos familiares, né? Ontem nós estávamos já com o Balneário fechado, porque nós estamos montando lá estruturas, então tem ferro, né? Então, se alguma criança passa, machuca, mas muita gente chegou e a gente liberou pra que pudesse entrar, chegar, ver o rio, conhecer o rio. Então, a gente fica feliz de ver o nosso Balneário sendo referência turística. E é bom essa acessibilidade, eu sempre estou ali no Balneário, quando os parentes estão aí, faço questão de levar também. E é muito bacana, o pessoal lá, os funcionários do Balneário são muito atenciosos, deixam as pessoas entrarem, não tem truculência, nada. E aqui vai os parabéns, inclusive, pra essa equipe do Balneário, uma equipe muito bacana mesmo, que fica ali na portaria. O pessoal muito educado, as moças, os rapazes que ficam ali, isso é muito bom também. Pra cidade ainda mais turista, chega na cidade, é bem acolhido no ponto turístico, né? É uma das grandes exigências do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, somos servidores, estamos aqui pra servir bem a nossa população e aos nossos turistas. Então, é uma exigência que a gente receba todos com muito carinho, com muito respeito. E a Natália, né? É, muito bacana. Que é quem faz a gestão lá final do Balneário, junto com a sua equipe, está sempre disposta a bem atender. E essa também é uma exigência feita pelo nosso Coronel Moraes, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que está à frente aí, nos liderando com muita sabedoria. E depois o Balneário volta a ficar aberto quando, Lidiane? A partir do dia 4 de janeiro, porque a gente vai desmontar toda a estrutura, é uma estrutura de palco grande, então demanda tempo, tá? Até porque a gente não vai conseguir ninguém pra desmontar essa estrutura no dia 1º, né? É, exatamente. Monde de obra tá difícil, gente. Feriado, né, Lidiane? Então, dia 4 o Balneário volta. No dia 4 o Balneário volta ao normal. Então, se você já quiser, né, agendar o seu quiosque para o primeiro final de semana de janeiro, já fique à vontade, entre em contato pelo WhatsApp, e aí a gente pode, né, tá organizando o seu primeiro final de semana, que vai estar lá disponível com o Balneário. Lembrando que está gratuita a entrada ali, né? Gratuita, até o dia 29 de fevereiro. Maravilha. Apenas a taxa de manutenção do quiosque, que é 40 reais. Até porque, senão, como que vai? Porque são poucos quiosques, não dá pra liberar pra todo mundo, né? Então, as pessoas que... Nos últimos finais de semana, lotação máxima. Todos os quiosques, geralmente, estão lá. As pessoas voltaram a frequentar o Balneário, né? Sim. Isso é muito bom, né? Um ambiente muito limpo, muito organizado. Tivemos algumas intercorrências no Rio, mas muito importante deixar claro que a gente conta com a colaboração e a compreensão da população e dos turistas que usam. Pra não se alimentar perto da água, porque é feito varredura, é feito limpeza nas águas ali, que está cercado de boias, mas que a gente conta, né, com a consciência de todos, pra que a gente consiga manter ali muito bem limpo, pra não ter nenhuma intercorrência com animais que são do Rio. Exato. Vamos jogar carne, gente, dentro do Rio, ali no comer, viu? Então, as mulheres também não entram na água no período, né, que estiver menstruada, pra evitar... São todos os cuidados. Todos esses transtornos que a gente já falou bastante aqui, até por conta de crianças que vão ali. É um local seguro. Tem os guardas-vidas que dão uma conta, isso é muito bom. Eu sempre falo, gente, é um local seguro, tranquilo, muito melhor do que a Cascaleira, embora seja um local belíssimo, lindo, mas não é um local apropriado pra banho. A gente já falou aqui, infelizmente, muitas pessoas morreram afogadas, diferente do Balneário, que não se tem esse tipo de registro, porque é um local apropriado pra isso mesmo, né? Que é acompanhado, né? A gente tem salva-vidas lá, a gente tem toda uma estrutura. O Rio, ele é limpo, né? Uma vez por semana ele é limpo, ele é varrido. Então, a gente tem uma equipe lá, o seu Zé Ricardo mergulha, né? Faz buscas lá, limpa o rio. Então, é todo um cuidado mesmo, um zelo, pra gente bem receber. Então, nós somos, assim, muito agraciados com todas as belezas naturais que circundam a nossa Três Lagoas. Estamos trabalhando, né? Pra potencializar todo o turismo de pesca e todo o turismo náutico que nós temos aqui já presentes. E o nosso Balneário reconhecido, né? Não só pela nossa cidade, mas pela região da Costa Leste, né? Pelo estado de Mato Grosso do Sul, como o nosso principal produto turístico. Que é muito bem administrado, que recebeu diversos investimentos. E logo em breve, o nosso prefeito, junto com o secretário Moraes, deverá anunciar aí grandes obras ainda pra nossa Três Lagoas, pra encerrar a gestão guerreiro com entregas ainda maiores à nossa população. Maravilha, Lidiana. Então, vamos reforçar aqui. Amanhã tem show no Balneário. Tem show no Balneário. Vamos repetir a programação. No dia 30, amanhã, sabadão, 19 horas, o projeto Nossa Vibe vai abrir o Esquenta da Virada. Logo após o Nossa Vibe, Anderson Matos e Claudinho com a sua banda. Logo após, vai ter queima de fogos. Vamos fazer, sim, a queima de fogos que estava já programada. E um grande show com a banda Brasil 2000. Se está em dúvida, é só ir lá no Instagram, colocar a banda Brasil 2000, que vocês vão ver, que é uma banda com uma super estrutura. E pra encerrar a madrugada e ver o sol nascer, o DJ William Camargo vai estar conosco. Encerrando aí. E a gente vai abrir o nosso Domingão com o Balneário aberto. Então, enquanto tiver gente, vai ter música. Que maravilha. Só pra deixar registrada aqui, a professora Gedalva Tenor, ela diz, olha, não foi uma decisão monocrática do Executivo. Inclusive, eu participei da enquete através do Facebook e votei pelo dia 30. Eu não vou, porque não suporto aglomeração. Mas para quem vai apreciar a queima de fogos, muita atenção e aproveite com alegria. A Margarete Lopes também, ela diz, verdade, a população que escolheu a data do dia 30. Muita parabéns. Ana, a preocupação é se vai ter de segurança, né? Pra que a população possa aproveitar esse evento. E olha que bom esse monitoramento. Parabéns à equipe do Bota de Cobra, né? Ela chama o guerreiro de Bota de Cobra. Valeu, Margarete. Valeu, professora. É isso aí, gente. É assim, a gente sempre deixa aberto. Então, que a população participe. E quando tiver que reclamar, também a gente recebe também as críticas. São críticas construtivas. A gente sempre tenta, sempre melhorar, né? Estamos aqui pra isso a cada dia, né? Ser melhor, fazer melhor. Essa é uma exigência do nosso prefeito, do nosso secretário Moraes. Então, a gente tá aqui pra isso. Então, a gente quer atender bem. E nós esperamos, estamos trabalhando pra que fique aí registrado como o maior esquenta da virada que já teve e ficar gravado na história. Maravilha. Obrigada, Lidiane, pela presença. Muito obrigada, Ana. Feliz ano novo pra você e pra toda a equipe. Feliz ano novo pra todos. E esperamos todos. Espero você amanhã às 19. E até a próxima.